Cortaram minhas asas, Tatiana Araújo, cortaram minhas asas, arrancaram meus pés, tiraram meus braços, calaram minha voz, taparam meus ouvidos, não suportaram ver luta em meus olhos e eles me cegaram, por fim tomaram meu sangue como um copo de vinho depois de uma cumilança, no fundo tiveram que me engolir para me calar.